Do item 32, o item 32 trata-se de um pedido de reconsideração interposto pela ATE pré-invissora de energia a respeito de uma RAP. Na verdade, no dispositivo que nós tínhamos publicado inicialmente, eu informava que eu acatava parcialmente, mas agora eu faço uma retificação e digo que voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto, porque ele foi intempestivo, muito embora do ponto de vista de alterações da RAP, há uma alteração da RAP porque a área entendeu que alguns equipamentos que foram relacionados pelo agente realmente se justificaria a complementação. Então, a única coisa que eu faço é uma correção do dispositivo, que antes eu acatava parcialmente e agora eu digo que não acato parcialmente porque foi intempestivo. Mas, ok, então assim, em discussão. O que, vê se entendi, quer dizer, você não, essa decisão não vai alterar a essência da decisão. Não. É porque na primeira você conhecia e dava parcial aprovimento e agora você não conhece, mas de ofício faz a mesma alteração. Exatamente. Os valores que foram divulgados, eles são mantidos. Tá. De forma, né? De forma. De forma. Bem, então eu acho que nesse caso, secretário, talvez valesse seguir o rito. Máximo, o diretor já fez um resumo, talvez aqui então colocar em votação e proclamar o resultado do item separado, depois volta ao bloco. É um destaque. Bem, então, feito aí o resumo do relatório e voto pelo doutor Heide, já discutimos algum ponto a mais, se não, em votação. Voto com o relator. Você tem o dispositivo corrigido? Não. Então, o dispositivo, por favor, o doutor Heide vai ler da forma como... Vota antes, eu acompanho o voto do relator. Não, não, ele vai ler ainda. Só para ficar mais claro. Ele acabou não lendo. Diante do exposto do que consta no processo 48.57094-2013, deste 66, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela ATE 16ª do ofício e alterar a parcela total da rápida autorizada constante do anexo 1 para os empreendimentos de R$ 8.211.700,28, para R$ 9.074.271,28, a preço de junho de 2013. O prazo de entrada da operação comercial do reforço, constante do anexo 2, de 12 de fevereiro de 2016, para até 20 de fevereiro de 2016, o nome da associação Ibiocara, 2 por Ibiocara. Ou seja, somente o que foi alterado é que, anteriormente, eu tinha divulgado acato parcialmente e agora não acatarei, mas o mérito a gente analisou. Ok, agora sim, votação. É, voto com o relator. Então, também registro meu voto com o relator. Também voto com o relator, na forma que acabou de ser lido o dispositivo pelo doutor Reip.